Quer variedade, praticidade e muito sabor no seu almoço? Então venha conhecer via self-service, né Bete? Isso. Aqui você tem muita variedade de almoço, né Bete? Muita variedade. Saladas, os pratos são... Deliciosos. Deliciosos, variados, pra quem tá fazendo um regime, quer balancear o seu almoço. Tem pratos pra ninguém botar defeito, né? Inclusive, eu tava olhando ali, Bete, você tem a linhaça, o gergelim, que você pode acrescentar um pouquinho mais de ômega 3 na sua alimentação, né? Sem dúvida, muito procurado, o pessoal hoje tá se preocupando muito, né? É verdade. Qualidade de vida, alimentação saudável, o lugar é aqui. Peixe todos os dias, arroz integral, salada de soja. Mas nem por isso, quem não tá fazendo regime, tem também pra todos os gostos. Às quartas e sábados, sempre com uma feijoadinha bem saborosa, né Bete? Com todos os acompanhamentos que ela pede, né? Todos os acompanhamentos que ela pede. Uma carne de porco bem passadinha. Vem aqui experimentar. Vem conhecer via SelfService, que fica aqui. Na Rua Penita, 2460. Telefone daqui. 3211-4110. Eu e a minha equipe estamos esperando você pra almoçar. Venha saborear via SelfService.